Uma caçada pessoal, mais uma caçada na varrida, olha aí o nosso matinho predileto esse daí, tá aí, riflezinho, lembrando no youtube aqui que nós estamos em um ambiente aqui meio seguro, e é isso. Vamos ver como é que tá esse trechinho de juquira aí pessoal, vamos ver como é que ele tá, pra hoje nós fazer uma caçada ao tatu, beleza, essa capoeirinha é boa de tatu, porém hoje a lua vai sair umas 8 horas da noite, vai sair cedo, se for de tatu andar, que ande hoje. E vamos pedir adeus aí, abençoar nossa caçada, mais um vídeo aí, voltei com tudo aí, tô votando né galera, graças individual, mas tô votando galera, recuperei e vou votar com tudo aí, fazer aqueles vídeos e bora partir pro rumo dos 50 mil, beleza? Já chegamos nos 41 mil e 400 inscritos, e vamos detonar mesmo pro rumo dos 50 mil, cenorose. É isso aí, bora fazer o que vocês gostam aí, que nós gostam né, além de ser pro alimento, é um estresse que a gente tira, a caçada. Valeu pessoal! Aí galera, já estamos aqui na selva, já estamos começando a ver mexido. Cheguei lá na frente, já comecei a ver alguns mexido, do tatu. Vamos descer mais um pouco embaixo ali, andando a ver como é que tá deles. Então, a gente vai gravando aqueles vídeos daquele jeito aí, daquele modelo, quando a gente pode e que não pode. Agora as minhas selvas, viu gente, fiz duas selvas mesmo, três, aquelas dali tão tudo reservadas, viu? Vocês podem preparar o sininho da notificação de vocês, porque só vai aquele nome lá de cima, permitir né pessoal? Ele nome lá de cima, permitir, tudo certinho, viu? Pode notar suas notificações, que nós vamos conferir aquelas selvas, beleza? Porque, conferir com os abates, porque o negócio aqui não tá brincadeira. Fala meus parceiros! Acabei de terminar aqui, fazer a barreira pessoal. Tá meio truco. Seis e sete. Tá pra truco. A gente fez só uma galha de barreira, que dá uns... Que dá uns 30 metros de barreira. É o eficiente, olha aí o capimzão aí. Mas aqui tá forçado, tá tudo, ó. Por dentro do capim. Aí vamos rezar, galera, pra ver que eles vão sair mesmo em cima de nós, porque... Que o capim é bem fechado. Que o capim tem que... Que o capim tem que deixar ele sair bem na ponta mesmo aqui da barreira. Ó, porque, ó, como é que o capim tá aqui, ó. Tudo sujo. Viu? E pior que eu já peguei uns dois tatuos aqui, ó. Tá tudo aí no canal, viu, galera? Tudo aí. Você que caiu de paraquedas nesse vídeo, lasca o dedo no like aí. Se inscreve, compartilha pros seus amigos que gostam desse canal, desse tipo de aventura. Beleza? Agora vamos montar os acessórios aqui pra nós prosseguir a caçada hoje à noite. Beleza, pessoal? Vai, galera. A antena aí... Tá aqui a do... A do fogo verde. Ela tá meio fraca na caçada das pilhas. Mas eu vou usar essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui eu comprei aqui na minha cidade aqui por 30 reais. Ela tá na top. Aqui tem lápis de fogo, viu? Ela tem essas duas aqui, ó. Isso aqui é máquina. Ela tá com as pilhas acabadas, gente. Eu nunca mais nem cuidei mais. Eu nunca mais nem passei nas barrilhas. Aí eu comprei essa aqui, ó. Carregador, né? A gente sempre tem que ter. Mas só que... Eu tô realizando aí pra me comprar uma da JWS. Que é uma lanterna boa demais. Lanterna da JWS aí. Tanto que eu posso... Flexar no meu rifle, né? Tá ali. Show de bola. Então bora guardar aí, ó. Bora ver o que rola aí, beleza? Nessa caçada. Vamos se aquietar aí. E sutar. Tchau. 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 Fala rapaziada Olha aí galera aí Bagaceira de porco No meio Aqui tá bom de porco Se não fizer a barreira Nós não pega ele não, pega A atitude pega Sabe que hora que eles vêm comer Tu é dele que tá bagaçado Olha o bicho Pra onde? Esconde ela Lá mais embaixo, que eles vão sair aqui O carrer de zé aqui É né É porco mesmo Pra ele tomar na frente tá arregaçado dele Pra ele tomar na frente tá arregaçado dele Tá bom de porco 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 A herei a passear Basta fita Os bocos tão passando pra cá, ó Pra comer o mi Vou falar um pouco Porque nós já chegamos meia tarde Tá aí 22 horas aí Pássero já subiu lá na pão Tá sabendo que isso aqui é, tá? Maralho, ferrar a barriga pra cá, ó Aqui é o sédio Olha lá, galera, como é que o meio tá deles O meio tá assim deles, ó Olha que céu, os bocos, olha só Olha lá, como é que tá comido? Aqui é pouco Eu quero comer macaco, ó Olha aí, ó Aqui não tamo vendo o racho deles, não Eu acho que é porque aqui tá seco demais, ó Olha que veneno, ó Tá muito seco Aí nós tamo desconfiando, pessoal Que é eles mesmo Olha aí, ó Como é que tá o meio Aqui é que tá o meio meus amigos meus amigos do canal aqui gente uma 28 28 cbc de fábrica o fogão dela é original viu pessoal, isso aqui só foi desenhado, não é ferreira não parece ser ferreira mas não é não aí foi mandado feita mandaram fazer esse desenho aqui viu mas a arma é totalmente de fábrica, champião sacra, cartucho vou mostrar pra vocês e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.